Caicai balão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Caicai balão, caicai balão aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não me ouve não Acordai, acordai, acordai João Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não me ouve não Acordai, acordai, acordai João Caicai balão, caicai balão aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Caicai balão, caicai balão aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não me ouve não Acordai, acordai, acordai João É de rosa, é de rosa, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não me ouve não Acordai, acordai, acordai João É de rosa, 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 é Obrigado.